O canal de Itaipu, como está assoreado, onde eu estou aqui, onde eu estou aqui andando, que eu me lembro, eu mergulhava, não lembro se era dessa pedra aqui, não tenho certeza, mas eu acho que era dessa aqui, mergulhava aqui, só que hoje em dia é areia, incrível, como é que pode? Quantas pessoas...